E aí, pessoal do meu canal, tudo bem? Estou trazendo o meu segundo vídeo pro meu canal E o tema é Pokémon GO no Brasil Espero que vocês gostem Dá um gostei aí e falou Vamos pro vídeo! Mano, achei um pokémon aqui, véi Nossa, mano Aqui tá lotado nesse terreno aqui, véi Tá tirando Você é doido, bicho Cadê, cadê, maluco? Achei, achei Ei, maluco, tá fazendo aqui no meu terreno Vixe, moço Não vem aqui pra matar, não, moço Não vem aqui pra roubar, não Só vem aqui pra achar um pokémon, moço Ô, moço, por favor, não vem aqui na minha casa ter pokémon, não Toma aqui teu pokémon Aqui pra tu, otário Tá fazendo o que aí? Fazendo o que aí de celular aí? Eu vou de pokémon Tá, mas quem aí? Tá sozinho? Tô Falou, otário Ih, eu na emoção de jogar pokémon Cadê Pikachu? Pikachu, Pikachu Pikachu Achei, 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 achei Merda de Zubat, mano Caramba, Zubat Achei Pico 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 Zubat Oh mãe Mãe, tô fazendo uma culpa pra mim, mãe Aqui só tem morcego, eu tenho que fazer mais E aí, pessoal, espero que você esteja gostado do vídeo Dá o seu gostei, se inscreva no meu canal E falou